e eu rebatendo ele, rebatendo ele tinha hora que eu ia perto dele pega mas não pega, o bicho se virava numa bola se embolava aqui, tinha hora que eu dei um bicão nele peguei ele por baixo aqui, no bico dessa precata eu venho aqui, que ele se levantou assim, que ele quase não baixa quando ele baixou, eu dei de cabeça ó bicho de uma pancada miserável quase lasca minha cabeça aí eu digo agora, dessa vez, agora que padre eu vou pegar você e não corre, aí olha o jeito que ele ficou ah agora ele vinha na carreira, ficou desse jeito aí Davi, acho que eu vi, eu peguei ele no bico da precata aqui como foi que tu fez? como foi que eu fiz? ah Davi, acho que eu vi, eu já vi arretado outro poquete, ó Davi, acho que eu vi, eu já vi arretado outro poquete, ó hum subiu assim também subiu, aí quando ele subiu, aí pá, na cabeça aqui aí caiu aqui, aí também ela afinou